E aí galera que se chama galera do Bank6 Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês Que uma cerca Uma cerca de porco De agora e uma cerca de porco De antigamente Então Segue o vídeo Então galera, estamos aqui Aqui no Grotão E o rapaz lá É A gente veio arrumar um candado aqui Aí a gente estava olhando aqui Uma cerca Que o vô dele fez Zeta Amazônia, muitas pessoas conhecem Aí eu vou mostrar pra vocês A cerca pra porco De agora e a cerca de porco De antigamente Não sei se eu não conhecia Que era Marco Choque Ou que não tinha ainda Aqui ó Essa daqui é a cerca de porco Normal Todo mundo conhece Uma cerca de porco choque Com três fios Essa uma É de agora Quase todo mundo que tem Tem porco Tem uma cerca dessa Aí eu vou mostrar pra vocês Uma cerca de porco De antigamente Olha O serviço Que isso fazia Enterrava a pedra no chão O porco Não fuçava Pode ver que segue Até lá embaixo Faz tempo que tem as pedras Aqui Olha pra vocês Ela vem a cerca De pedra Esfincava no chão As pedras Pro porco Não fuçar Por baixo Da cerca Então Não sei se Não tinha Não tinha Não tinha Máquina de choque Então eles faziam Esse serviço Aqui ó Trabalhando o caralho Imagina O tamanho da cerca Fincar inteiro De pedra Fincar não é o problema Dura achar a pedra Pra trazer aqui Uma cerca rústica Olha Então é isso galera O vídeo é curto Eu queria mostrar pra vocês Um pouco das gambiarras De antigamente Então é isso galera Quem gostou do vídeo Se inscreve no canal E deixe seu like E quem já viu Uma cerca dessa Ou tem Tira a foto E manda aí pra nós